Oração a São Gabino Ó Deus, que destes a São Gabino a graça da perseverança na fé até o extremo de entregar sua própria vida por causa da fé em Jesus Cristo. Dai também a nós a graça de perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades, para que o vosso nome seja sempre mais glorificado. Amém. São Gabino, rogai por nós.